Fala aí, teu Chico, tudo bem? Beleza? E aí, Andrew? Eu estou aqui de Curitiba. Cara, queria passar um caminho mais rápido para o inferno, que graças a Deus não foi comigo, né? Mas quase aconteceu com um cliente meu, né? Eu sou vendedor de motos, de uma concessionária Suzuki, aqui de Curitiba, né? Sim, estou lembrado de você. E o cliente meu, ele queria ver uma MT-03. Aí, até aí, tudo bem. O cara querendo comprar a MT-03, né? Tudo normal. Vamos lá, vamos financiar, porque ela queria dar uma quantidade X de entrada. Porém, na MT-03 pedia o dobro, né? Basicamente, o cara queria dar 4 mil de entrada, na MT-03 pedia 8 de entrada. Eu vi que o cara gostou da MT-03 pelo design e tudo mais, né? E que eu fui inteligente, né? Para não perder a venda. Mano, é, porque a gente tem coragem, né? A gente tem coragem. Fui lá e apresentei a DR-160 para ele. Eu não tinha nenhuma Phaser, Twister, Seminova para mostrar. Falei, ah, o cara gostou da MT-03, vou falar dessa DR aqui, né, cara? É, você é vendedor, velho. Essa é a coisa mais linda do mundo, a moto, né? Sim, é vendedor, pô. Vai sair. Aconteceu que eu vi que o guri também não entendia tanto de moto. Ele não entendeu a diferença de uma MT-03 para uma DR. E se apaixonou na moto pelo design, né? Via de regra, eu acho o design da DR até mais bonito que o da MT-03, cara. Eu acho a DR mais bonita. Mas beleza. Ele foi lá e fechou o negócio. Porque a entrada que ele tinha aprovava na DR. Fechamos o negócio na DR-160. Na hora de sair da concessionária, cara, no tapete principal da concessionária, que é da porta, né, que você sai para a rua, ele deixou a moto morrer 10 vezes. Ele deixou a moto morrer 10 vezes e não conseguia tirar. Eu cheguei uma hora e falei, cara, você quer que eu leve a moto até a rua ali, no estacionamento da rua, para você conseguir tirar a moto? Porque esse tapete... Aí inventei, né? Esse tapete aí, ele é meio pesado e tudo mais, né? Às vezes a gente erra na embrague. Falou, sim, sim. Tio Chico, na hora de soltar a moto na minha mão, ele esqueceu de recuar o pezinho, a moto quase caiu no chão. Sorte que eu segurei a tempo. Falei, cara, cuidado, cara. Não me solta essa moto sem o pezinho, cara. Você vai derrubar a moto no chão. Olha o preju. Ele, não, 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 beleza, obrigado. Levei lá, ele deixou morrer mais 15 vezes a moto na rua, até que eu fui lá e socorri ele. Falei, cara, seguinte, cara, seja o que Deus quiser aí, essa rua aqui, ela é bem íngreme. Solta a embriagem bem devagar que a moto não vai morrer, porque a rua é meio uma descidinha, aí a moto não vai morrer. E ele chegou em casa vivo, graças a Deus. Descobri depois que era a primeira vez que ele pilotava a moto fora da autoescola. E ele queria uma MT-03. Deus deu um livramento de não ter aprovado o financiamento na MT-03, que esse grito tá vivo. Gente, não é brincadeira a primeira moto, cara. Homem, cuidado. Um abraço. Palmas ao Andrew, vendedor de Curitiba. Da Suzup de Curitiba. Suzup, né? Salvou a vida, hein? Salvou a vida desse infeliz. Mas merece, viu? Merece, hein? Aí! Menos um pra você, satangões! Menos um pra você, capiroto, demônio! Mochila de criança! O Andrew venceu você, aí, ó. Perdeu! Um azar pra nós, hein, Andrew? Mais um inscrito. Aí, ó. Gostei, viu? Gostei. Aí, ó. Tô fazendo a escola boa aqui. Escola boa. Escola do bem. Né? Andrew, lá de Curitiba. Salvando a vida. Dessas desgraças. Que merecem encontrar o satangões. Mas o Andrew salvou um demônio desse. Que mal sabia andar de moto. Ele ia comprar um MT-03. Ele vendeu uma DR-160. Então, em homenagem a você, Andrew! Eita, isso, ó. Isso é o satangões nervoso com você, Andrew. Cuidado, né, Andrew? O satangões, ele é vingativo. Eita! É isso aí, Andrew. Parabéns, viu, filho? Parabéns. Salvou uma vida de uma alma penada dessa aí. Esse demônio. Eu não tenho mais pena dessas desgraças. Que querem comprar MT-03. Você não sabe nem andar de bicicleta de rodinha. Parabéns, viu, Andrew? Tamo fazendo escola aqui. A escola do bem. Andrew, de Curitiba. Vendedor. Eu quero deixar só claro uma coisa. Pra não ficar parecendo que o Andrew enganou o cabouquinho, né? O cabouquinho. Que merecia. Ir pro caminho mais rápido do inferno. É assim. Eu não tô com muita paciência mais não, tá, gente? Eu tô quase fazendo o pacto com o Mochila. Pra essa desgraça aí, pra, sabe? Seleção natural. Porque a gente burra. Cara, você vê que o cabouquinho não sabe nem sair com a moto. Já quer pegar uma moto de 42 cavalos. Eu tô começando a perder empatia. Mas que bom que vocês aí, vocês inscritos, o Andrew, de Curitiba, tá sendo empático. Vocês tão me ensinando a voltar a ter empatia com essa desgraça. Entendeu? Tá aí. E eu só quero deixar claro que o Andrew, ele não enganou a pessoa não, tá? O Andrew, ele falou aí, talvez algumas pessoas digam assim, Ah, o cara enganou o cara porque é uma moto, um MT-03. E o Andrew falou que ele não entendia muito de moto. Na realidade, o Andrew, ele pensou e sacou que o cara era um virjão de moto e não entendia lufas, tinha só 4 mil pra dar de entrada. Ele pensou, pô, a entrada da MT-03 era 8. Ele com o tino de vendedor, ele foi lá e disse, Não, ó, você vai com seus 4 mil, você consegue dar de entrada naquela ali, ó. DR-160. O Caboquinho comprou a DR-160 zero quilômetro, pelo que eu entendi, não é isso? A moto com 15 cavalos, show de bola, legal, durável, confiável e na potência que ele vai conseguir viver, né? Ou seja, o Andrew salvou a vida desta desgraça desse ser humano, entendeu? Que eu fico cada vez com menos empatia, mas vocês me ensinam, entendeu? Vocês tão me ensinando a ser uma pessoa melhor, de novo, entendeu? Eu tô perdendo, eu estou perdendo a crença no ser humano. E cada vez eu vejo as pessoas mais boas. Andrew, valeu, viu, Andrew? Parabéns. Salvou a vida do Caboquinho, entendeu? Do caminho mais rápido para o inferno. Eu tô, realmente eu tô desgostoso da humanidade. Mas vocês tão me ajudando aí a voltar a acreditar nessa desgraça. Caboclo não sabe nem andar de moto. É porque eu fico pensando assim, ó, tudo bem, às vezes o cara tá saindo da concessionária e ele tá naquela emoção, tá feliz, né? Aí ele deixa a moto morrer. Isso é normal. Pô, mas você via que o cara não sabia nem... O cara tava... Não sabia nem tirar o descanso lateral da moto. Ou seja, o Caboclo não sabe andar de moto. Ia pegar o MT-03 e ia morrer na primeira esquina, velho. Não sei se aí. Não sei se ele fica. Não sei se ele vai precisar de mim. Só se ele vai acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti